Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. Galera, já vai deixando aquele like pra ajudar, aquele like platinado, compartilha o vídeo e deixa a tua opinião, que ela é sempre muito importante. Pessoal, vamos estar reagindo aí os irmãos Piologo, que é um canal que eu acompanho. Eu achei curioso isso aqui, né? Nota 10 de 10 para o Power Smash, o simulador de limpeza do Xbox Series X. Assim, comenta aí embaixo se é um jogo exclusivo do Xbox, eu não tô ligado não. Pra ele estar zoando assim, é um jogo que deve ser tipo Stray, não deve ser um jogo desenvolvido pela Microsoft, mas deve ter ali uma exclusividade temporária, não sei. Enfim, vamos estar vendo aí, né? Realmente aí eles fazem, né? Quando eles fazem esse tipo de vídeo dedicado, é um vídeo aí zoeira, né? Então, já vai deixando aquele like lá pra ajudar, compartilha o máximo que puder e vamos estar vendo aí esse vídeo aí dos irmãos Piologo, vou dar uma aumentada aqui. Vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo o vídeo deles aí, desse simulador de limpeza aí. Carlos, é finalmente uma revelação divina. E agora eu sei porquê o Xbox é tão poderoso. As pessoas falaram dos irmãos Piologo, só pensam em gráficos, que cheira! Aquele morango, o formido é o Edson, vagabundo, só tem gráfico, chato! Catrocope, 4V, uma delícia, vai enxergar ele como uma delícia. Faz sem conta, eu falo Ragnarok, esta bota, finalmente eu vejo que é ridículo, não é IP nova. É um catrocope, catrocope, sempre, sempre, todos e dentes, agora eu fecho, porque agora a minha vida voltou para sempre. Porque eu entendi, o título do Série X tem que aparecer nunca mais. Inovação, novas IPs e uma visão além do alcance. É o que importa? Isso que importa? Quantidade de jogos exclusivos? Não. Quantidade de jogos exclusivos? Não. Artes virtual? Não. O que importa é um jogo nunca sem cumprir. Eu estou em massacato, com esse lançamento maravilhoso. É melhor que o Fortino West, o nome dele, cara. Olha a tela, velho. Meu Deus do céu. Simulador de vaporetto, parece piada? Não. É inovação. É inovação. É incrível, IP nova? IP nova, meu. Cara, isso é muito chato, ficar fazendo isso aí, velho. O que é isso? O que é isso? Você me deixou no coração. Maravilhoso. E agora eu meio que até a mesma dinâmica, né? Você é bom para quem já está cansado do Portugal? Você não vai poder me enregar. Você tem top de limpeza. Vai acabar com isso. Isso já é... Você aprende uma profissão que muita gente acredita. A caramba, tá! Foda-se! Caralho, aquilo ali eu não tinha visto não, velho Sério isso aí, cara Continuar aqui, né Como você dá valor ao trabalho, ganha dinheirinho, é falso, mas não se entende O valor que é limpar um carro, limpar um portal, a cabeça Putin Ele os ama, não, você se empolga O Edador tem 45 minutos, só uma hora pra limpar a pulseta de cima Uma carga mais legal Empolgante Eu não consigo ver por que que nada Que o país seja mais importante O que importa é apenas um número Doze Esse é o número Doze Teraflops É isso que doze Teraflops vai ficar Alguém está vendo O pessoal está vendo essas imagens aqui Mas não dá para você filmar no sol Até você pensa Esses caras brincando de jota velha Meu Deus do céu, velho Não Ele te ama além do planeta Terra Ele te faz ter uma viagem intergalada Eu já ia falar isso Eu consegui sair de uma van Do da Marte Lavar o rover Aquele robôzinho que a NASA lançou E estava tudo sujo E eu fiquei Ava! A água muda Esse pico é muito largo Pá Piquinhozinho Aí o sabão Não é um sabão bom Não? Vocês colocam o sabão Joga o sabão Aí você está lá 44 minutos Já está lá Meu Deus, cara Cara, vamos dar um papo sério aqui Porque é um jogo que a gente está zoando Mas essa é a criatividade das empresas de hoje em dia Não querem mais pensar em uma história Desenvolvimento de personagens Não, cara Vamos fazer um simulador de limpeza aqui Super legal, cara Nem para o gráfico ser realista Pelo menos É um gráfico cartoon Nada contra Eu gosto de gráfico cartoonizado Meu Deus Mas a questão É isso aí, cara É o que a indústria se tornou Mas vamos continuar a zoeira aqui Que é o que interessa Starfield Olha, essa impressão É legal Você tem essa experiência É um jogo além de seu tempo E os exclusivos do Xbox estão além da compreensão humana Eu vou confirmar aqui Para a gente falar Powerwatch Simulator é melhor que Horizon Forbidden OS Eu estou aqui Agora eu vou mostrar para você Olha só Que legal 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 Essa vez Não é piada Que eu vou falar Powerwatch Simulator É bem melhor Que Horizon Não ironicamente Não ironicamente Vai te catar Maluco E olha que a print Que o maluco tirou Do Horizon Outro patamar De jogos É por isso Porque a minha nota Que anota é claramente O melhor jogo de simulação Do universo Porque sai da terra E vai para a Marte É entre galáctico É 10 barra 10 zehn barra 10 Novas Tudo novo E vai jogar E vai jogar E vai jogar A bola Na hora Aquele Cranes Jogar Powerwall Simulator do CDX Só lembro pra quem O Ricardo me filmou Eu não sabia que ele estava me filmando E esse é o resultado de jogar em 12 WTFs Veja você mesmo Ai meu Deus do céu Ai ai É isso ai pessoal Esse ai Esse é o jogo super exclusivo Disponível ai Pra galerinha do Xbox É isso ai pessoal Bom assim ó Tem gosto pra tudo Mas cara Dá medo dessa criatividade Eu sei que o nego vai falar Mas pô cara a desenvolvedora Eu não conheço É pequena e tal Um estúdio pequeno Não esperem muita coisa Tem tantas desenvolvedoras pequenas Que sabe criar um jogo bacana Um jogo maneiro Esses bagulho de simulador velho Meu Deus do céu cara Eu sei que tem público Mas não dá cara Não dá não velho Enfim né Comenta embaixo no vídeo ai Se você jogou esse grande jogo Esse exclusivo Esse exclusivo do Xbox Que vai acabar com o ano do Playstation Que é melhor que o Horizon Que o Gran Turismo Que o Remake Que não é Remake É Remaster Do The Last of Us Com o God of Ragnarok Com o God of Ragnarok Esse exclusivo do Xbox Vai detonar tudo cara Comenta embaixo no vídeo ai O que que você achou desse grande jogo Se você curtiu ele Se você jogou E se ele é de fato esse jogo incrível ai Beleza? Fala aquilo que eu já pedi no início do vídeo Eu vou ficando por aqui Forte abraço, fica com Deus É nóis